Selega rapaziada, mais um vídeo pra vocês Agora é a bar de ação de mercadoria dos equipamentos que já vendemos Dos nossos antigos equipamentos, né? Nossas expositoras, fazendo bar de ação pra câmera fria Jaquetinha térmica É rapaziada, coisa boa, mano Isso aí Só reposiçãozinha Fizemos a reposição, né? Já gravemos o story lá pro Instagram Por isso que é importante você seguir a gente lá no Instagram Porque a gente sempre tá postando o que tá acontecendo aqui Em tempo real, beleza? E esses vídeos a gente posta no YouTube, né? Então estamos trazendo a parte de refrigerante Tranquilo Ô Val, é Por enquanto vamos deixar aí, mas depois a gente vai fazer um layoutzinho fora Mas tá tranquilo Daí tem bastante coca também retornável Temos até zero Vai ter que caber tudo aqui a parte de refrigerante Tem bastante espaço, mas como Novidade pra gente A gente tem que organizar tudo, né? Então vai ficar bem legal Olha só Tá trincando aí dentro, Val? Tá Coloca a toquinha, qualquer coisa Você tá doido É isso aí, rapaziada Entrada na câmera fria Tem que ter uma roupa térmica, né? Já compramos ali A jaqueta térmica Tem bastante coisa pra fazer layout aqui ainda, né? Tem de sucos também Vodka, sabores Aqui vai ter muito, muito espaço É... Só precisamos mesmo organizar Olha só que legal Top, né? O que vocês acharam? Comenta aí Dá o like, isso é importante Beleza? É, rapaziada É uma correria, viu? Uma correria mesmo Pra colocar tudo no lugar E depois a gente vai arrumando aos poucos, né? A ideia mesmo aqui É agilizar Transportar tudo dos outros equipamentos Né? Desligar todos os equipamentos O pessoal começar a carregar amanhã Porque já vendemos todos, né? É... No dia que a gente fechou o projeto da câmera fria Já anunciei no meu Instagram Então por isso que quem segue lá Sempre tem oportunidade As pessoas que são aqui da região A gente posta fornecedores também, né? Então por isso que é importante seguir a gente lá Beleza? Vamos liberar tudo isso aqui E vocês vão ver o espaço Que vai dar aqui Depois que todos os equipamentos saírem, tá? Esse equipamento já tá desligado É... Esse aqui não tá desligado ainda Mas a gente já vai ter que bardear também Esse aqui a gente vai deixar por último, tá? Vamos deixar por último Olha só Chegou até umas Longuezinhas da Itaipava Tá diferente essa Itaipava aqui, hein? Tá um pouquinho maior Conhece aquela iShot? Agora veio maior, ó De 300ml Antes era 200 e pouco, eu acho Se não me engano Coisa boa Mas agora é hora da correria mesmo Para transportar tudo isso aqui Meu Deus do céu Ainda a câmera fria Não bateu a temperatura ideal ainda Porque a gente lotou de coisa, né? Quente Fizemos uma carga máxima Quente Fizemos uma carga máxima De bebidas quentes Certo? E então ela vai chegar Na temperatura ideal ainda Aí depois é só fazer reposição Ela não vai perder mais a temperatura A hora que tiver Bastante massa gelada Beleza? É... Vamos montar também O layout aqui embaixo De rodapé Em granito Tudo mais Se não ficou pronto ainda, né? É... Vamos começar também A parte de Dryol Vamos rebaixar tudo Em dryol aqui Tampar todas essas vigas E tal Descer ali as câmeras Tudo mais Temos 14 câmeras De segurança aqui Beleza? Então é isso Agora é correria, né mano? Fazer o que? Precisamos fazer isso Mas a hora que terminar também Depois é só ir Modificando o layout Pouco a pouco Tem muito espaço, Val Tem pra caramba Tem, né? Fiz a boa Fica cheio A galera vai ver Vai curtir É, isso aí mesmo Cuidado Vai congelar o cabelo, hein? É, rapaz Tem muito refrigerante Muita coisa Mas o que a gente Pensa é o seguinte Se cabia nessas aqui Vai cabelar, mano Aquilo é muito maior, tá ligado? As portas expositoras, né? Então, pautora Olha só Eu só não sei onde Eu vou colocar Essas coisinhas aqui ainda Mas depois a gente vai Vendo o que vai fazer Porque senão, mano Sabe como é que é, né? Mercado tem bastante Mas tem que saber dividir Se você não saber dividir Fica muito cheio Então é isso, rapaziada Bacana E você que tá abrindo seu negócio Já sabe, né mano? É, temos tudo o que você precisa Na descrição desse vídeo, tá? Eu sempre falo, pessoal Tem muitas pessoas Lógico, nada contra As pessoas que estudam bastante Fazem faculdade Graduação Entendeu? O NBA e tudo mais Só que tem muita gente Que estuda anos e anos E acaba não ganhando Um salário merecido Um salário que você pode fazer Através de um distribuidor de bebidas Tá ligado? Então é um ramo muito excelente Muito bom mesmo Eu queria ter conhecido Esse ramo Há muito, muito, muitos anos atrás E eu não consegui Entendeu? E hoje a gente tá aqui Estamos aqui Pra passar o melhor pra você Ensinar passo a passo Temos treinamento Método KW, né? O link tá na descrição também Que vai mudar a sua vida Vai ensinar tudo você E cara, é dinheiro de duas pizzas Mano Pô Cara, o investimento Da sua vida, tá ligado? Vai mudar a sua vida Então estude, rapaziada Busca conhecimento Porque você com conhecimento De distribuidor de bebidas Você vai conseguir Fazer muita coisa Fazer um dinheiro muito bom Né? Tipo, levar pra sua vida Um negócio muito, muito legal Entende? Fácil de tocar Mas lógico Tem que saber como tocar Não é só comprar bebidas E revender É muitas outras coisas Por trás, né? É uma engrenagem, tá ligado? Pra tudo funcionar Perfeitamente Beleza, pessoal? Então fique atento Estude Busca conhecimento Porque você pode ganhar Um salário super legal Muito, muito bom mesmo Cara, é infinito esse negócio É escala Uma escala gigantesca, tá ligado? Muito legal mesmo Lógico Com o conhecimento certo, tá bom? Então você vai encontrar tudo aí Eu vou falar mais nada, tá? Você vai encontrar todos os links Aqui na descrição desse vídeo Temos o sistema PDV, ó Criado pra você Que é dono de distribuidor de bebidas Esse é voltado 100% pra Dega, tá? Desenvolvido pra você mesmo Que trabalha com comércio de bebidas Né? Baixa gratuitamente Experimenta Ele funciona atualmente Só em computador, tá? Por enquanto Já vamos lançar o app também Ano que vem aí O pau vai torar Vai tudo pra ajudar você Aqui tem três telas A tela de Dex Que é as mesmas O pessoal consome Você pode colocar aqui também Tem a tela de Delivery também É completo Isso aqui é a tela De PDV Daí tem o IRP Completo Tá ligado? Dá tudo o que você precisa, né? E cara, isso aqui é a administração Por mais que o seu negócio é pequeno Você precisa Porque aqui você vendeu o dia inteiro Você já sabe o quanto você vendeu Você vai ali Você já vê o seu lucro que você ganhou Daí vê o lucro também Tirando as taxas de cartão, né? Que ele elimina tudo Você coloca na taxa que você paga E se usar a máquina da Tom ainda Você vai pagar a menor taxa de entrada Tá? Muito bom mesmo O link tá na descrição Pra você ganhar aí Tem o cupomzão, né? Clicando no nosso link Já pega um cupom Mega Power De 40 a 95 reais Dependendo da máquina que você pega Tem o site também, né? Cacau White Store Tudo pra você colocar aí, ó Deixar bonito a sua loja Com esse dispenser Sobre os fornecedores oficiais Temos reposição de borracha Reposição de bicos, entendeu? Então tem fixo na parede também Então aproveita, pessoal Aqui vocês estão no melhor lugar De informação pra distribuidor de bebidas Pra você realmente ter sucesso No seu negócio, tá? Então aproveita E aí vamos continuar o trabalho aqui Né? Cada dia Tem mais conteúdo E conteúdo A gente nunca para de postar conteúdo pra você E sempre o conteúdo Que vai agregar na vida de vocês aí, tá bom? Forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo, mano Cê tá doido Se liga Vou ajudar o pessoal Porque se não vai ficar Eu vou ficar só no celular aqui Né? Daí Eu tenho que ajudar também, né, mano? Cê tá doido Olha como tá isso aqui Tô chato Hoje vai ser corrido, mano Pegar tudo Parece fácil, rapaziada Mas estão a horas puxando Puxou aquilo ali Cê tá doido Não rende, mano Não rende Mas é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Se liga Coisa boa, mano É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada